Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com Detonado do Red Dead Redemption Galera, eu vou ali na missão R E eu não lembro se essa R é do Red... Alguma coisinha Ô caralho, tô em chupa rosa e a missão é... É longe pra caralho aqui É do Abraham Rears Ah, do Abraham Abraham, aquele cara que a gente resgatou Na missão que a gente usou o Sniper lá e tudo mais Se eu não me engano foi o penúltimo vídeo, o vídeo de segunda-feira Freia cavalinho Eu quero um cavalo novo, sério Eu quero o cavalo que eu quero no jogo Freia, aqui tem cavalo wide, hein? Wild horses could you take me away? Vamos dar uma olhada no mapa aqui E ver aonde encontramos wild horses aqui No Mexico Aqui ó, aqui ó Aqui tem uns cavalos loucos Vamos lá Depois que passarmos Na missão É claro galera E vamos ver se conseguimos o cavalo que eu conselho Que é o... Que eu quero Que é o Hungry and Half-Bread Half-Blood-Bread Hungry and Half-Blood-Bread Eu acho que é isso o nome do bicho Que é um dos cavalos mais rápidos do jogo Os quatro cavalos mais rápidos do jogo são O Kentucky Saddler Que na minha opinião é o melhor O Hungry and Half-Bread O American Standard-Bread E esse aqui que é o War Horse Mas eu não gosto do War Horse E a mulinha Tem mulinha Não tem cavalo é idético também O cavalo Cazuza Aquele é magrão assim Parece que tá doente Cara que sede Puta merda Calma a volta aqui caralho Sai Peguei 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 porra Peguei Sai Sai Vai se fuder Vai se fuder É meu É meu É meu É meu Ai 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 Ajuda Ai Filho da puta Filho da puta Ai ai Acho que não é esse também porra Ele é muito preto Pra ser branco O Hungry and Half-Bread É todo branco assim Tem a clina preta Não é esse aqui não Esse aqui eu tô pegando de boiola Nossa Para Para quietinho Cavalinho Quietinho Quietinho Ai 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 Tá com fogo no rabo Esse cavalo Filho da puta Para Peguei Nossa O tamanho daquele bicho Pum Nossa O tamanho dos falcão Aqui hein Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o cadáver Deixa eu ver o cadafreia Olha Olha O cadáver Freia Isso Ok Esse aqui não é o Hungry and Half-Bread Eu tenho quase certeza Eu tô com vontade de voltar lá Para a chupa rosa Para ter certeza De que esse aqui não é o Hungry and Half-Bread Mas vamos Nossa cara Eu não vou resistir a tentação Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar com esse cavalo aqui galera Lembrando que se a gente pega um cavalo Selvagem Para a gente ter Para nós termos Para a gente ter Para nós termos Ele como nosso parceiro Que aparece ali Igual que a gente tinha até agora Nós temos que Amarrar ele em algum lugar Certo Amarrando ele em algum lugar Ele vai nos tornar nosso parceiro Eu tenho quase certeza Que nesse aqui Esse aqui é muito lento Vamos pegar o nosso velho Lá vem ele Te esnobei amigo Mas você volta para mim De qualquer jeito Atropelar um do outro ainda Para mostrar que é É foda É foda O janela é foda Cara Uou Prometo que na próxima vez Eu invento um jeito mais Legal de dar nome Para o cavalo Do que janela Eu invento Um nome um pouquinho melhor Certo Ok Deixa eu tomar uma coquinha Aí Esses acampamentos galera Quem quiser sentar neles Para ouvir algumas histórias do game Sabe aquelas histórias que Rockstar inventam Inventa Rockstar inventa Senta ali Você vai aparecer um comando Seat Camp Você vai sentar E os caras vão contar Começar a contar histórias Para vocês Caralho Uma batilha Sai 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 Caralho Velho Quanto lobo Corre O ruim de andar Cortando caminho Assim é isso Você encontra muito animal Silvestre Muito Caralho Aquilo era um viado Ou era uma puma Acho que era um viado Ah Cara E se aquele Era o Ranger Halfbreed Eu fiz cagada Opa Se atropela Aí não Fera Caralho Caralho Galera É Aqui Galera A gente vai ter Galera Vai ter queda de braço Para apostar Claro Agora não está disponível Mas Teremos 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 Queda de braço Nessa parte da missão Galera Nessa missão A gente vai assaltar Um train Que eu me lembre E a gente precisa estar Em cima de um trem Em movimento Para pegar Uma conquista Que nós temos Que pegar Uma conquista Não Uma Uma challenge Uma challenge Uma challenge Falando nisso Galera Eu estava querendo Fazer alguns vídeos De É Como é que se diz De Activament Hunter Ou seja Conquista que você É Um cara que gosta De pegar as conquistas Do jogo Por exemplo Aqui Ganhe mais de 2 mil chips Numa mão de poker Complete o jogo Dado mentiroso Sem perder Uma vez Acerte ali Na Jogo da ferradura E todas essas coisas Assim galera Eu estava pensando Em fazer Para Para alguns jogos De Para alguns jogos De Xbox 360 Talvez Para os games Da Steam Talvez Tem alguns games Da Steam Que não Tem essas conquistas Da hora Para pegar E é Isso Aliás A maioria dos games Originais Do Steam Tem essa parada De conquista Desde que você Não obtém o game Por outros métodos Ele tem o sistema De conquista E a maioria E alguns jogos Também Jogos da Ubisoft Por exemplo Vem com um sistema De conquistas Dentro do jogo Não Do sistema Operacional Do jogo Sabe Não é A conquista Do Xbox Ou a conquista Da Steam É a conquista Do jogo Mesmo Você conquista Ambas Tipo Junto Você pega A conquista No jogo E no Xbox Ou na Steam Isso é mais comum Para games de PC Tipo Um game Que não tenha Um game Que não tem Um game É um PC Um lugar Que não tem conquista Muita gente gosta De pegar conquista Aí o game Coloca conquista Para você pegar Conquista E se tornar Um pegador De conquista Ai ai Vai porra Meu Deus Ele é muito De algo Vamos Vamos porra É É Bastante Dialga Isso aqui Mas se eu falar Tipo Eu vou cortar O vídeo Sem eu ter Que cortar O som Ali Eu vou ter Que esperar De qualquer Jeito Eu tenho Que Eu vou Começar A fazer As missões Antes Só que Eu preciso De muito Tempo Para fazer As missões Antes Esse É o ponto Eu não tenho Tempo Para fazer As missões Antes Então Isso É Um atento Engraçado Opa Opa Falhou Falhou de novo Ramita Dela Bahia Dela Bahia Eu acho Que o certo É Bahia Certo Ramita Dela Bahia Bahia Rio Grande Rio Grande Vamos tomar Um mate Duas árvores Mortas Ó Tipo Um portal Para o inferno Aqui A Rockstar Coloca Bastante Parada Assim Ali ó Duas Árvores Mortas Conhecidentemente Ali Junto Com uma Pequena Enciada Tem alguma Parada Tem alguma Parada Ali Aquilo é Muita Conhecidência Para jogo Da Rockstar Tem uma Parada Bem Certinha De jeito De cenário Pronto Esse tipo De cenário Não é Aleatório Galera A Rockstar Faz a maioria Dos cenários De um jeito Aleatório Tipo Essas Gramas Colocadas Aqui E todas Essas Paradas Assim É Tudo Aleatório Mas Tem algumas Coisas Que eles Colocam De propósito Por exemplo Aquelas Árvores Lá Quando Foi Feita Cidade Eles Fazem Uma Vegetação Em volta É E Tudo Mais Sim Geralmente As Plantas Também Que a Gente Pega São Colocadas Manualmente Pelo Desenvolvedor Do Game Caralho Cara É Muito Conversação Olha Que jeito A Quatro O Cara Não Pega Não Presta Nem Para Picar A Mula Literalmente E Ainda Começa A Juver Tipo Deixar O Clima Do Jogo Um Pai Mais Feio Mas A 30 Ali Ai 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 Que Demora Que Demora Que Demora Que Demora Bom Estamos Chegando Ali Na Estação Pelo Menos Ok Ali Está O Tem Que A Gente Precisa Ir É Que Galera Esse Tem É O Seguinte Está Ai Meu Deus Não 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 É O Seguinte É Aquele Trem Vai Estar Transportando Supplies Está Transportando Suprimentos Para O Exército E Não Podemos Deixar Esse Suprimento Chegar Ao Exército Por Que Porque O Exército Não Pode Ganhar Suprimento Por Que Porque Sim Posada É o Seguinte Galera Vamos Esperar O Aber Aparece no HUD. Galera, segura o IRB pra vocês saberem onde os caras estão. Dali mais um. Filha da puta. Aí. Deitou. Ok. Opa, opa, tem mais um. Opa, 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 opa. Ah! Cara, é ruim não, bro. Ok, vamos subir no trem. Galera, primeiramente o cara da Gatling, depois aquele cara lá, certo? Tentem dar um loot no bottom, tentem dar um loot nos bodies aqui pra pegar as suas string knives novamente. Chegando aqui, nós vamos dar um detet no trem, vamos descarrilhar aquele vagão com esse, certo? E aquele vagão vai ficar livre para voar ao vento. Ok, agora nós vamos fazer o quê? Vamos ir para cá. Não precisa... Vamos ir para cá, galera. É... Ali vai ter um cara também, pega ele na stealth, na three knife, certo? Chegando aqui, você pode dar um Gatling Gun e... Tentem matar primeiramente o cara da Gatling também, o cara que controla a metralhadora do game. A única metralhadora do game A única arma repetidora De velocidade alta Do game Também temos repeater carbines E galera, no futuro a gente vai habilitar O double action Do revolver Cara, aquela arma destrói O double action revolver é a arma mais destruidora Desse game Ela é muito rápida galera, muito rápida Nossa, vocês vão ver Ok, o clima está um pouco mais bonito Agora, está dando até umas miragens Lá no fundo Ok, ok, ok Agora galera A gente sobe aqui Porque temos que pegar o resto dos caras lá Subindo aqui galera Vocês tem que estar com absoluta certeza De que vocês tem que estar com uma arma boa na mão De uma vinchesta Pega aquele cara lá, pega aquele cara lá Pega aquele cara lá bem rapidão Tipo, não dar reação para os outros caras Principalmente aquele filho da puta lá no fundo Nossa, cara Olha Aqui está morto Aqui está morto Agora está Ae Ok galera Vamos agora Na locomotiva Para quem não sabe galera Tudo isso que a gente estava Era vagão Locomotiva É a parte que locomove o trem Ou seja O carro de motor Também é chamado de carro de motor Aqui no jogo Por exemplo Mas O O certo é locomotiva E agora a gente só Tira o Puxa o freio Esse aqui é a alavanca do freio Puxa ela E o trem vai começar a descer E agora a gente espera Espero 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 E acabou Bom, não acabou não galera A gente ainda precisa pegar o que nós temos que pegar aqui nesse trem Então a gente vem até aqui nesse carro forte Que é o que carrega Os suprimentos dos soldados e tudo mais A gente vai pôr uma dinamite bem aqui Vamos plantar e acendê-la E agora a gente pina daqui A gente pina dessa dinamite ali Para ela explodir Então Explodiu Vamos lá pegar O que nós roubamos Caralho Para de arrotar Filho da puta Ok Vamos pegar o carro armado Aqui vamos Entrar nele E dar um loot Aqui vai ter bastante corpo galera Tentem pegar esses corpos Vocês viram ali A gente pegou Pistol ammo Sendo que a gente nem pegou Pistol Ou seja Munição de pistola E nem temos pistola Cara Então dar um loot Nessas porra É bom cara Ok galera Agora a gente vai ter que Abrir isso aqui É A gente vai ter que mover Devagarzinho Para a direita Para descobrir O primeiro número Então a gente vai Move o analógico Bem pouquinho Assim Quando o controle Começar a vibrar É igual Tipo um Scar Eu acho Aqui ó Agora Mesma coisa Para a esquerda Galera Tipo o do Batman Vocês tem que mover Para a direita Quando ele começar a vibrar Parar E mesma coisa aqui É tipo o do Batman E agora Para cá Opa Foi E é isso aí Vamos abrir A geladeira Vai ter uns sacos Sacos Opa O que mais O que mais O louco O louco O louco O que mais Que mais Que mais Então galera Nessa missão A gente conseguiu 200 pila Uma pardon letter E essa porra Desse Quero uma revolver Essa arma É do Pera Não foi Quero uma revolver Foi Quero uma gente Já não tinha Filha de uma puta Não consegui Não consegui Porra nenhuma Na verdade Era munição De revolver Tá certo Aliás Qual a revolver Que a gente Pega Logo Daqui a pouco Deu uma missão Mas eu não sei Mas é isso Conseguimos munição Para caralho Para os rebeldes Conseguimos Uma pardon letter Ou seja Podemos tocar um puteiro Em algum lugar E usar nossa carta De perdão E não pagar Nada Por esse puteiro Tocado E também A gente pegou munição De pistola Ou seja A gente vai ter pistola Aguardem Aguardem Eu vou usar Esse resto de vídeo Para chegar Lá no Pera Vem cá cavalo Filha da puta Vem cá cavalo Filha da puta Para chegar lá Onde Será que Esse trem Não anda Pera Onde eu tô Dependendo A minha localização Para localização Não quero ir Para chupar Só quero ir para cá Porra Para os cavalos Ok Vamos lá Nos cavalo Mas antes de ir nos cavalo Eu quero ver se esse trem Tipo Eu consigo Soltar o freio dele Novamente Novamente Fazer ele entrar em movimento Vamos ver Não Eu não posso Ele é só enfeite agora Vamos lá Cavalinho Cavalinhos vamos lá Uhul É Eu vou ficar pouco tempo lá galera Depois eu vou vir Eu vou vir salvar aqui mesmo Em casa madrugada Porque é pertinho Tem até um táxi Aliás Eu pego esse táxi E volto para Para chupar rosa Ele salvou lá mesmo Que daí Ó Fechou Deixa eu ver se é muito longe Onde eu tenho que ir Porque eu tenho que ir pela rua Porque tem uma bosta De uma montanha Na frente Sabe Não dá para cortar caminho Mesa del sol Olha que parada da hora Olha que parada da hora Olha que parada da hora Vamos pela estrada Afinal se a gente vai Ou pela estrada Ou pelo mato É melhor pela estrada Porque o cavalo vai mais rápido Pela estrada Com certeza vocês já notaram isso No jogo Não sei Acho que eu já até falei Mas o cavalo sempre vai mais rápido Pela estrada Do que pelo mato Porque a estrada é mais lisa E tudo mais Ele quando tem mais Chance de não pisar Numa pedrinha Numa cobra Ou em um bicho assim Opa 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 Quietinha 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 Senão você vai Tomar um tiro Cara que bosta Ai É da puta Mais um Ah Lobo Vai tomando Cura Tô 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 Ó Aqui pra vocês Ok chegamos Agora é só Baixar os cavalos 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 Onde estão os cavalos Tem lobo pra lá Tem lobo pra lá Tem lobo pra caralho Pra lá Então acho que eu vou pra cá Porque os cavalos estão Longe dos lobos Na Teoria biológica Da vida A presa foge Do apresentador Caralho cara Tem tudo isso aqui De mato Não tem um bicho Cadê os cavalos Cadê os cavalos Não estou vendo Nenhum cavalo Olha coelhinho 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 Cadê cavalo Cara Vai tomando Cu Cadê os cavalos Olha Não Porra Que Parece Ah É um Tatuzão Pode ir Tatu Eu abro o caminho Para você Cadê Porra Eu estou certinho Onde os cavalos Aparecem Sim Porra Tem cavalos No desenho Do mapa Cadê os cavalos Aqui Tem lobo Pra caralho Nesse lugar Aqui Eu não achei Nenhum cavalo Ah Aquele cavalo Tem um loma Que ele não Eu vou Foda-se Eu vou voltar Pra casa Madrugada Será que Esses caras Estão mais lentos Não 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 Eu vou Eu vou me virar Mesmo Pra chegar lá Aí lá Olha Aqui tem uns cavalos Mas nenhum É o que eu quero Tô vendo que não vai ter Bosta do cavalo Que eu quero Pra domar Pelo menos Por aqui Mas não foi por aqui Que eu achei Quando Opa Cara Eu tenho quase certeza É aquele lá Sério Pera Cadê Porra Cadê O filho da puta É esse Não Eu tenho absoluta certeza Que é o Esse aqui Cara Ah Foda-se Se não for Também eu fico com ele Ah Cara Vai tomar nos seus cus Ó Sobe Cara Como que Como que esses cavalos Sobem nessa Da merda Nessa pedra Olha só Os bichos São desgraçados Minha mãe Peguei 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 Vem 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 Subiu Subiu Agora é só controlar O John Em cima do cavalo Coisa Coisa bem Tranquilinha Bem simples Faço isso até Tomando coca Aí ó Bem tranquilo É só esperar o cavalo Parar de cornichar Para desgraçado Para desgraçado Daí Pronto Vambora 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 Nossa Agora que eu peguei a escalar também Bastante bicho Spawnou aqui Beto Carreiro Spawnou Spawnou De Demons Beto Carreiro Spawnou Ok vamos De volta A Algum lugar Vamos voltar ali Na casa madrugada Pegar um táxi Voltar para chupar rosa E acabar Com o vídeo Pera Meu nariz Está coçando Lembrando que temos Que quando Domamos um cavalo Selvagem Nós temos que Dar Hit Nele Hit Nele Hit Hit Temos que Estacionar o cavalo Porque Ó o cara é muito espertão Vai puxando a molinha Porque Assim Ele fica Nossa Olha só Caralho Um cavalo aidético Cara Caralho Velho Os caras não usam camisinha Nessas porra Só porque tem um pau grande E acha que pode Vair a qualquer lugar Aí tá Se fode aí Ai se fodeu Seguia o exemplo lá Ah se fodeu Vai Vai Não escuta o que a propaganda fala Sem camisinha não dá Deu sem camisinha E se fodeu Olha só Meu cavalo Meu cavalo Não tem aids Porra Olha o seu Se eu tenho aids Meu no cavalo Meu Ó Que porra é essa Não 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 Isso Ah é Opa Ok Aquele lá agora É o nosso cavalo Galera Eu ainda não sei Se ele é o Hunger and Halfbreed Mas vamos voltar Para Chupa rosa E E só Esperar esse loading Desgraçadamente Demorado Esse loading Deve ter uns 20 segundos No máximo Isso aí No mínimo Isso aí Sério É bem demorado Depende do loading Tem uns loads Que são mais rápidos Tem uns loads Que não são tão rápidos Aí Cacete Tem um lobo Solitário ali Ó Lone Wolf Ah tá Não é Lone Wolf Já vi a mulher dele Pou Foge Foge Dessa Pou Vai tomar no seu cu Eu tava ajudando ali Mas você vai meter a bala Não Você é o fodão Eu sou o fodão Eu sou o taxista Eu sou o fodão Blá 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 Filha de uma puta Caralho Cara Sério Que eu matei Eu matei Nossa Cara Puta merda Tem testemunha 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 Pega Pega Dinheiro Pronto Pronto Eu matei Um dono de loja A loja fica Fica Indisponível Por Cinco dias Porque o dono Dela morreu E Eu tenho que ver Se aquele lá O Hangar Al Aliás Eu acho que tem aqui O título dele Não tem Não Ok Vamos então Salvar o meu game E dar uma conferida Ver se a loja Tá aberta Vai Ó Eu tive a sorte De matar O justo Um Um desgraçado Testemunha Era justo O dono O dono O dono da Porra De uma loja Se for O dono Da porra Da General Store Fudeu Porque Eu vou ter Que salvar De novo Pera Bom Aquele seu O cavalo O cavalo certo Mas Mesmo não sendo O cavalo certo Aquele cavalo É bonito E não Não É o dono Da general store Que eu matei Esse vem O dono Da general store O dono Da general store Aqui ó Hungry on half Info White horse The dark face Fast speed 750 Standard Brind Pinto Tobiano Pinto Kentucky Seller Ash Mountain Ih Caralho Eu quero esse aqui Esse tá caro Pra cacete Apesar de Nem sei se Eu já tenho O Hungry on Ou não Mas Quem manja de cavalo Nesse jogo Me avisa Eu vou indo Galera Falou Fui E até o próximo vídeo Antes deixa eu só Fazer uma parada louca Aqui Fui